Agora vamos fazer a missão É por suposto cheira Vai até a base inferior Ok, deixa só isso O que estou a fazer? É o que eu pensava Há algo de metal dentro Oh, essa caixa está interferindo com o scan Eu preciso chegar perto Mas como? Você pode ir para o lado esquerdo Do lado da caixa Que é a caixa Ok, por aqui, vamos A ideia vai ser deitar o muro abaixo Ou conseguimos entrar a escapa Para ele perceber que não está seguro Ah, esta é uma saída, uma passagem O que é que está acontecendo? O que é que está acontecendo? O que é isso? Mas como? Bem, eu não posso fazer nada mais aqui. É melhor ir encontrar Katalo. O que é isso? O que é isso? É melhor ir, ela pode comer. Eu não tenho nada a ver, não? Ponto. O que é que você disse que você esteja escurrando na parede como um ratão? O que no nome das 10 você estávamos? O Dakota disse que ele não enviaria os seus desafios, por tanto que eles estão seguros por trás do bolo. Não me lembre. Então? Nós levamos isso. Exatamente. Como eu disse. É só uma ideia estúpida. Mesmo. Eu estou sério. Há algo do mundo antigo que está ficando dentro. E tem uma cera de poder. Eu poderia se esclarecer se eu apenas penetrar a primeira luta de rock e metal. Mesmo se o que você está dizendo é verdade, seria necessário fazer isso. Você está certo. E você disse que os rebeles estavam tirando as máquinas em volta do bolo. Vamos. Não. Eu não estou indo mais longe para essa maldade. Hikaru pediu para me ajudar. Você irá afastá-lo com aquela arrogante malha lá? Bem... Isso foi uma comparação indignada. Eu tenho um arco novo para testar. Portanto, parece-me bem. Então, ahm... Estou lá atrás, com o Decote? Parece que tem um sangue ruim entre os dois. Tem. Se formarmos através deste plano... O seu plano... Eu vou te dizer. Eu vou te levar. Um, eu vou te levar. Ah, eu vou dar. Não, eu vou기를. Vamos lá para cá. Vamos lá para cá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos para lá os teus não? Ok, conseguiu. Você queria o teu canhão e o que tem. Isso não será fácil de descer. Especialmente com isso. Eu vou lidar com o cara grande. Você se concentra nos outros. Eu vou te acompanhar. O que? Vamos voltar contra aquilo? Talvez eu deveria ver se há algo que eu posso usar para descer essa coisa. O meu foco pode ajudar. Deve ter que atirar o canhão. Ok, só preciso do canhão. O canhão. O canhão das salvas. Eu não consigo vê-la. Ok. 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 Um canhão. Um canhão. Mas eu quero lutar contra aquilo. Your próp разбiabo... Mas eu vou subir... Não é necessário, não éento numeste Bird. Compronta... варada quim harder. o que é isso? o que é isso? o que é isso? come on o que está? O que você merece? 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 E aí F*** F*** Como é que eu me matou, que usa buesano, meu What? F*** O que é? O que é que dá fogo? É muito melhor este aqui O que é isso? Vem cá ver F*** 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Let's go. Tchau. 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 Espera aí, não eliminem os revoltos todos. Tchau. 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 Não vais fazer isto à frente de todos, pois não. Não vais chegar aqui e abrir fogo. Vai ser silencioso para ninguém descobrir, não? Aqui está. Mas você não só precisa de cano, você precisa de um miracle. Está chegando logo? Bem, vá para. Ok. Tenho que brilhar algumas rocas, para que eu possa expor a célula de poder. Está funcionando! Isso não vai funcionar. Bem, não é isso impressionante? Dois filhos jogando em esforço. Espero que eles não se desculpem. Vem agora. Próximo de se desculpar. E deixe essa montaña só. Essa é a sua última chance, Tecote. Você ainda pode responder a Hikaru's chamada. Essa é a sua última chance. Você tem isso de trás. Deixe esse lugar, sábado, agora. E pegue esse criação com você. Deixe esse criação com você. Vamos lá! Não! Mistura! Estruí uma muralha. Oh Não, a tua muralha não era assim tão invencível Nós vamos reconstruirá-lo, imediatamente! Você não está segura A Bulwark não poderia proteger você de um único canão Apenas uma armada de máquinas A única caminho para a segurança é a unidade contra o Regala com a seu presidente Você decrediu que nenhum desafio será enviado enquanto o clã permanece segura atrás da Bulwark Então envia-lhes agora Apenas que a tua palavra não significa nada Enfim-lhes Eu não ouvi-te Enfim-lhes os desafios Eu espero ver as cores das clãs do Clãs na arena Já ficou toda ziava Já ficou toda ziava As pães em Tecote Se você quiser ver com eles Conversa com Jera A chaplã do clã Se alguém precisar de ajuda lá, ela vai saber Sim, talvez eu vou Eu vou levar meu trabalho, então Eu preciso reportar com Hikaru Eu vejo você na Colrote Boa Você pode precisar de outro milagre lá também Ok Ok, missão principal concluída Vamos ver se todo mundo está bem E encontre este chaplã Gera Ok Deve ser uma boa ideia de resumplê-la antes de eu sair Deve ser uma boa ideia de resumplê-la antes de eu sair